Olá pessoal, temos mais uma questão de raciocínio lógico. Identificar qual resposta é sugerida abaixo, compartilha uma característica em comum com a sequência acima, ou seja, qual é a figura que representa o ponto de interrogação. Bem, a sequência acima é constituída por pedras de bagunão. A primeira pedra possui o 6 e o 3, e essa pedra gera outra pedra que possui o 4 e o 2. E nós temos aqui uma fecha que indica para o ponto de interrogação a ser descobrido. Vamos analisar. Olha bem, eu tenho aqui a parte superior e a parte inferior, a parte superior e a inferior, obviamente. Essa parte superior gerou outra parte superior da segunda pedra, a que é um 6, a que é um 4. E o que a gente pode observar aqui, de 6 para 4, 6 menos 4, diminui o 2, perfeito? E nesta outra pedra, de 3 para 2, ou seja, as duas partes inferiores, 3 menos 1 dá 2, diminui o 1, perfeito? Então, a gente observa que está diminuindo, né, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Se a gente fosse verificar aqui as respostas, por exemplo, ó, esta daqui da parte superior é assim, está aumentando, né? Porque 4 passou para 5, e possivelmente não é uma resposta. Passou como 3 aqui, que era 2, passou para 3, que é a própria figura, né? Então, essa aqui também aumentou, ó, aumentou para 6, aumentou para 4 e vale, também não é uma coisa. Então, vamos aqui tentar inferir. E nós se observar, lá, esta daqui diminui o 2, certo? Então, a próxima, se a gente tivesse essa aqui, também diminuindo o 2. Se aqui é 4, bateu no ganho da 2, então, ficaria 2 aqui. E essa daqui, 3 menos 1, diminui o 1, ficaria 1. Aqui, se você tem o 2, para a próxima, diminui o 1, 2 menos 1 dá 1, então, ficaria 1. Perfeito? Nossa resposta, então, seria esta opção aqui. Esta opção. O outro de mais seria um descartável, obviamente. Mas, se pegou, você observa quais as opções que o examinador colocou, ou, por exemplo, você faz isso rapidamente, pode comentar nele, e tem uma opção aqui, você pode até refazer a questão. Mas, observe bem, outra forma de fazer a questão, no que eu vejo, a mesma questão pode ser referida por várias formas. Por exemplo, se eu pegar o de cima, que é parte, e o de baixo é limpa, se eu dividir 6 por 3, dá 2. Se eu dividir 4, parte, se eu ocupar, 4 por 2, dá 2. Portanto, obviamente, que esta divisão aqui, no terceiro, seria 2. Se eu dividir de cima, tudo baixo é 2, por 5, dá 2. Mas, a outra vez, tem umas opções, ó. 4 por 3, não daria 2, não pode. 5 por 3, não daria 2. 6 por 5, não daria 2. 6 por 4, não daria 2. 3 por 2, não daria 2. E 2 por 0, não pode. 2 por 0, não pode. Então, 2 por 1, dá 2. Graças à atenção. Continuamos para estudiar. A se inscrever no nosso canal. A continuar gostando do nosso vídeo aula. A ver... Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.